Hoje é meu aniversário. Bom, na verdade, hoje ainda é ontem. Ou melhor, hoje é a véspera do meu aniversário, que é amanhã. Mas você vai assistir esse vídeo no dia 30 de setembro, que é o meu aniversário. E eu quero só falar pra vocês que eu adoro aniversário. E não, eu não tô gravando esse vídeo porque eu espero que muitas pessoas me deem parabéns. Eu tô gravando esse vídeo pra mim porque eu gosto de fazer cerimônias, eventos, eu gosto de coisas que ganham significados especiais. Estar aqui hoje no sítio, no meu ateliê na Mantiqueira, que é, sem dúvida, o lugar que eu mais gosto de ficar, é muito importante pra mim. É como começar a me preparar pro meu aniversário, que é amanhã. Mas que eu já tô curtindo hoje também. E eu vim pra cá por isso, pra ficar no meu espaço preferido. Acordar aqui, no dia do meu aniversário, e só fazer coisas que eu gosto de fazer. Esse é um presente que eu dou pra mim mesma. E não importa o que as pessoas acham disso, se é estranho, se é esquisito. A gente deve fazer aquilo que tem significado pra gente. E pra mim, essas pequenas cerimônias, né, que representam algo importante, né, e que marcam uma data, um momento, são realmente importantes. Eu não sei quantos aniversários eu ainda vou fazer na minha vida. Esse é de 57 anos. É bastante? Bom, pra alguns pode ser. Pra mim, é o mais legal, porque é o aniversário que eu tô curtindo hoje, e eu realmente gosto de aniversários. E eu espero que eu tenha muitos outros. E eu vou curtir cada um deles. Ou vou, pelo menos, tentar. E eu acho que esse vídeo é só pra dizer pra você, que assim como eu tô fazendo isso, a gente tem que fazer coisas boas pra gente mesmo, né? Pra que a gente se sinta bem. Pra presentear a nós mesmas. Porque ninguém vai fazer exatamente aquilo que a gente espera. Só a gente. Então, hoje, que é meu aniversário, que na verdade é amanhã, mas que você vai ver hoje, dia 30 de setembro, é um dia que vai ser muito legal. E você? Como você vai comemorar o seu próximo aniversário? Já pensou nisso?